Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo, galera, bora continuar dando agenda de parou no Far Cry 3 aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ah, isso é bom então, você tem tempo. Jason, por favor, lutem por nós, o Far Cry 3 vai ser morto. Se você puder separar as armas, isso vai ser mais fácil de lutar. Ah, eu sabia que poderíamos contar com você. Os parados colocaram armas no campamento de logue no jungle. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Se for atrapalhado, eles vão segurar as armas. Estourar as explosivas, então destruir as armas. Entendeu isso? Ok. Boa sorte. Ah, é um posto avançado. Tá longe pra caralho. Pode se teleportar aqui que é mais rápido a gente chegar. Serraria. Ah, é uma serraria. Então vamo. Os patos aí. Os patos. Aqui está o cap. Agora para o alarme. Marcar tudo que dá. Lá tem outro. Eu não sei onde que tem. Vai marcando e eu vou passar a mira e você vai marcando. Tem mais algum? Eu precisaria desativar os negocinhos que fazem barulho. Nem sei se tem, na verdade. Deixe-me matar. O quê? Meu Deus, tinha um cara aqui do lado. Mara que ninguém me der. a boca está morto como se fala eu acho que é isso aqui opa não é mas a arma é uma porcaria que não mata esse cara ai tem essa arma aqui não é das melhores tirar na cabeça para quieto lá tem aquele cara lá só nossa acabou a munição bem na hora não era para acertar mesmo era só para dar um sustinho ah tem sim tem um negocinho que era para desativar e eu nem desativei essa porcaria aqui chega de reforços é isso aí vamos ver o que tem que fazer aqui é tem que armar a bomba eu acho que é isso é a pena de recarregar munição aí corre corre seus loucos valeu falou se vocês querem ficar aí pode ficar eu não vou ficar então é uma obvio e a polícia da louco e são é a eita o Oi, é o Daisy, eu trouxe o telefone do Dr. Como vai o professor? Estou mais perto. Como você está? Bom. O Dr. me mudou para esta cavera em sua casa. É mais seguro, pois os piratas vêm para comprar por ele todo o tempo. Mas veja isso, eu encontrei algo aqui. Ok, eu te conheço depois. Espero com nossos amigos. Ok, vamos resgatar aqui. Vamos usar a câmera. Tem mais alguém, mais alguém. Mais lá, lá. Ok. Aquele ali está olhando para lá. Aquele ali nem viu. Precisava desativar o... Opa. Capotei. Precisava ver se não tem outro sistema de alarme. Eu acho que tem. Abriu. Abriu. Mas tem outro. Tem outro ali, ó. Vou ali desativar aquele antes que dê ruim para nós, né? Porque... Esses aqui não é fácil. Eita. O que deu aqui? Meu Deus de uma cobra. Me ama. Aqui tem um. Lá tem mais um. Aquilo ali ta conversando com ele. Acho que é só esse. Meu Deus do céu. Eu já pensei que tinha acabado a munição. Fica lá. Trata! Fica lá! Se eu não deu de acertar. Dá nada. Vamos conseguir, vamos conseguir. Cadê os cara? Se a gente pega na corrida. Se ele vai parado mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tá acabando minha munição. Tenho que terminar isso aqui. Meu logo. Vou fazer uma enrolada na língua. Vamos terminar isso aqui, né? Opa. Olha lá ele, ó. Tem alguma coisa... Ah, tá. Cadê? Filhar o corpo. Aí, agora tem que fazer o quê? Agora vamos causar. Nossa, o cara tá de 12. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Dá uns cagaço neles. Daê, louco. Lugar apertado tem que usar 12. Tá certo eles. Bora vir. Liza. Ah, tem um cara aqui. Eu não tinha visto. Ah, tá. Esse cara que se comeu moscando. Oh, cê. Eu vim, Liza. Não, 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 não. Ai, o carinha me deu um soco. Mas é um viado. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem uma musiquinha. Ih, vai dar ruim esse. Me fedeu o gasolina, seu louco. Ah? A minha irmã me deu um soco. Minha irmã me deu um soco. Ah? Ah. Você acha que eu vou te convidá-lo de nós? Você acha que eu te convidá-lo de mim? Ah? Os garotos de Califórnia têm um sangue. Um fio de jungle. Eu vou me levar... ... uma bolha... ... através da minha irmã. Eu pedi o seu pai do grande. Ah. Você é louco. Você é marangue, Jason. Você é marangue. Ok. Eu entendo? Eu entendo? Eu entendo? Eu entendo. Eu quero dizer... ... sem família, o que é o que é? Há uma vez que eu fazia qualquer coisa com a minha irmã. E a primeira vez que eu fazia a minha irmã. A primeira vez que eu matava foi por minha irmã. Não foi suficiente para ela. Não, 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 não. Não, não, não. Você vê, a coisa sobre nossos amados, certo? Os amados amados. Eles vêm e vêm dentro de você todos os amados. Então eles dizem para mim. Eles dizem para você. Quem vai ser? Eu! 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 Eu... Como, como você sabe, como eles pensam que eu preciso fazer uma escolha. Por favor, essa linha realmente assusta. Você sabe, muito para poéticas. É muito ruim que a Cidra teve que te ensinar. Porque agora a única maneira de te matar é de errar você, com certeza. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Jason. Eu juro a Deus, cara. É verdadeiramente lindo. Você vai morrer, mas você vai morrer. Jesus! 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 Vamos voltar lá e salvar ela. Para de cair, cara! Jesus! Meu Deus! O que que tá acontecendo? Levanta. Tô tudo embassado. Não dá nem ver nada. Jesus! Eu estou chegando! Vamos, 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 vamos. Não podemos perder tempo. Ué, por onde que eu vou? Ah, tá aqui. Vai, apaga, apaga, apaga. Eu preciso mexer nisso aqui. Ah, entendi. Apaga, apaga, apaga. Apaga, apaga, ligeira. Antes que ela... Antes que ela faleça. Vamos subir lá. Vai. Aí. Caralho, cadê? Aqui, estamos indo. Aqui, estamos indo. Abre essa porta. Meu Deus. O que está acontecendo? Vai, cacete. Não é essa, definitivamente não é essa. Eu não posso pegar mais dessa luz! Caramba! Help! JANSON! Achei a Lisa! Não se preocupe, eu estou aqui! Oh meu Deus, eles levaram Oliver! Eles levaram Oliver! Eu não posso fazer nada sobre ele! Ok, vá! Eu tenho uma ideia! Oh, não! Eu não posso fazer isso! É a única forma de baixo, vamos lá! Oh meu Deus! Nossa Senhora! Oh meu Deus! Não! Tá quebrando tudo! Tá bem, eles não fizeram o regime, tá muito pesado! Por lá, aquele carro! Ele está dentro da abertura! Vamos atrás dele! Pegue o carro! Lisa, você pede! O que? Pede! Pegue! Pegue o carro! Pegue o carro! Ah, só quando está apurado não pega! Vem empurrar! Vem empurrar! Vem empurrar! Ai, meu espaço! Vamos lá, Jason! E aí! Ah! Você viu aquela explosão? Que... 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 Agora tá. Eu não consigo fazer isso! Você está fazendo tudo bem! Estão fazendo tudo bem! O que você está fazendo? Estão fazendo tudo bem! O que você está fazendo? Estão fazendo tudo bem! Estão fazendo tudo bem! Não pegue o carro! Você não está ajudando! Ele venceu, Renata. É o que você está fazendo? De uma vez que ele está fazendo tudo bem. Eu não consigo fazer tudo bem! Fleta, Renata. Você está fazendo tudo bem! Como eu consigo focar? Você está fazendo tudo bem? Como eu posso concentrar? Eles estão me agindo! Sabe a caixa? No ponto de vista. Você está fazendo tudo bem! No ponto de vista. Mas eu não sou o que você está fazendo. O que você está fazendo? Ademante. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ser mais rápido! Eu estou na rua, eu não consigo! 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 Por que você não deu o tronco? Não! Ele morreu! Eu vou ligar o chave para pressionar o pedal! Eu não... O que isso até significa? Por favor, desculpe! Eles estão em frente! James, estão em frente! Tinha tanta arma, agora eu estou com uma pistola! Eles vão tomar no rabo! Ok, eu consegui! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai morrer! Vai morrer! Vai, vai! Vamos perder elas! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ae, boa! Ae! Boa! Ae! Boa! Ae! Nós fizemos isso! Você acha que quase ser matado ou vendido em deslaborar é divertido? Ei, Lisa, calma. É um maluco! Ok, escute, estou arrumando isso. Você sabe onde os piratas levam os outros? Isso é tudo bem, mas... O que é com Riley? Eu não sei nada sobre Riley ou Grant. O Grant está morto. É, infelizmente ele está morto. Desculpe de fazer o que, né? Onde ele está? Um lugar seguro. Eu vou te levar. Pronto, mais uma missão concluída. Na verdade, eu tenho que fazer mais alguma coisa ainda. Vou entrar aqui na caverna, vamos ver o que vai acontecer. Liza? Daisy! Você conseguiu! Daisy, estou muito... desculpa. Mas... estou terminando de chorar. Se eu encontrar esse voo... Se nós pudermos repará-lo... Nós temos um trânsito de transporte. Sim, e direto para o fundo do oceano. Diz o voo, experto. Mas eu preciso de alguma ajuda. Há um poder para o motor. Ele está perdendo. Ok, eu vou procurar. Olhe para o fundo. Vamos lá buscar então. Vamos lá buscar então. Vamos lá buscar então. Ali ó... Ali ó... Eu sei que depois tem que ir aqui ó... Para procurar um... Uma coisa que se eu não pegar agora... Depois eu não consigo mais achar ela. Aí peguei. Vamos lá entregar para ela. Vou entregar para ela e ir atrás daquela relíquia ali. Ei, você encontrou. E como eu disse, eu quero zerar 100%. Então vamos lá entregar isso aqui para ela. E para a gente ir buscar a relíquia. Aí... Entregar para ela aqui. Ei, você encontrou. Claro que encontrei. E se você está carregando, você pode acertá-la. Vamos colocar aqui agora. Apertar os... Parafusos... Parafusos... Diga-me, Gim, por que você não está fazendo isso? Eu estou primando a ignição. É isso mesmo uma coisa? Você está terminando ainda? Quase! Ficou! Sim! Boa! Nós podemos levar ela daqui. Você pode querer ver com a Lisa antes de ir. Ok. Vamos lá conversar com a Lisa. O que ela quer agora, será? O que ela quer agora, será? Eu sei que não é minha. Não fiz nada. O importante é que nós estamos seguros. Mas você me salvou. Eu estou aqui por causa de você. O que nós precisamos agora é um plano de ação. Ok. Eu encontrei a Riley e a outra amiga. Você está aqui e ajuda a Daisy com o voo. Ok. Nós quase não fizemos esse escapamento. Ok. Lisa, eu tenho isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Ela fecha. E depois que ela fecha, já era. Daí não dá nem mais para pegar. Tem que começar o jogo de volta. Não sei dizer exato quantos porcento que é que tem que fazer isso, mas é bem no comecinho. aqui, ó. Aqui, ó. Não sei onde que é isso, mas é um lugar aqui que tem um urso. É aqui, ó. Eu preciso de pele de urso mesmo. Cadê o urso? Aí, ó. Tá aqui. A relíquia para estar por aqui. Vai, onde que está essa relíquia? É só pegar aqui. É algum lugar por aqui. É pra... Será que é ali no que o urso estava? Ah, aqui, ó. Essas aqui, ó. Essa relíquia aqui que é escondida. Daí você não consegue pegar ela. Se você não pegar agora, não pega mais. Cadê? Eu quero pegar o urso. Aí. Boa. Precisa da pele dele para fazer alguma coisa. Eu não lembro o que agora. Mas tá bom. Agora a gente vai ter que voltar. Deixa eu ver se ele sai daqui e por aqui dá. Ah, dá. Opa. Vamos lá. Tem que sair da caverna. Vamos ver se... Você vai precisar fazer mais alguma coisa. Falou, meninas? É... Suas doidas. Vamos lá. Vazar daqui. Vamos ver se terminou a missão. Acho que terminou. É, terminou. Olá? Sim, senhor. Eu tento te encontrar muitas vezes. O que aconteceu? O Boss capturou-me. E eu consegui sair com a Lisa, mas ele ainda tem os outros. Eu não estou muito forte para eles sair. Você precisa de poder para nos defender. Eu não posso oferecer essa força. Mas há alguém que pode. Citra. Você está pronta. Você tem que ir para ela. Quem é ela? Citra. É o líder de nossas pessoas. Ela pode te guiar a esta força. E ela vai revelar a sua própria força. Um templo está na caverna. Eu vou te encontrar nas portas. Tudo bem. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu não vou fazer nenhum vídeo. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.